O porto de Iguacu foi Ah, é bom O porto de Iguacu foi Para o lado brasileiro e partiu Floripa A estação de trem aqui Estou na caminhada Seguimos em direção As cataratas Porto de Iguacu, Argentina Cataratas agora Floripa, Barra da Lagoa Floripa, Barra da Lagoa Dentro do parque estadual aqui de Porto de Iguacu Conhecer as cataratas As cataratas do lado argentino E é isso aí, depois Estou aqui em Porto de Iguacu Oi Ah, é bom Vamos lá Vamos lá O porto de Iguacu A gente tá lá A gente tá lá O porto de Iguacu Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.